E agora, pessoal, eu sei que é pedir muito, mas uma salva de palmas para a nossa vocalista Filipe Alemos na minha house. Mal, mal. Obrigada, oleiros. Pessoal, como é que é se eu, entretanto, vos pedir aqui uma pequena ajuda? Fácil, fácil. Porque então seria a seguinte, ao longo da próxima música, eu gostaria, se possível, de ver toda a gente com os pés fora do chão. Pode ser ou não? Pode ser ou não pode? Amanhã depois podem descansar melhor. Então, se já está mal, comece a música pés fora do chão. Eu sem ti! Os teus olhos correm o mar, desse teu profundo olhar. E a contagem, pessoal! Um, dois, três! Os teus olhos correm o mar, desse teu profundo olhar. Nessa luz que erra que garante. Os teus olhos correm o mar, desse teu profundo olhar. Sim. Os teus olhos correm o mar, desse teu profundo olhar. A encaseira. Não sou pouca tuas e este, mas fuma tuas e este. Já não consigo viver Sai, eu sai que não suporto essa dor Pois sai que minha alma descobriu Eu sai que não suporto essa dor Pois sai que você é de fora do chão comigo You know it, hey! O teu doce vai igualar O teu sol no teu luar Nessa luz e dormia em ti Tu perdas palavras Tua vida, tuas palavras Tua vida, tuas palavras do chão comigo Não consigo viver Eu sei que Não sou forte esta dor Pois ai que Minha alma nos cobriu Eu sei que Não sou forte esta dor Pois ai que Minha alma nos cobriu Pessoal Eu só quero ouvir Para a união E vamos a preparar os pés E toca saltar comigo Pessoal Eu quero para a união Eu quero saltar É Eu quero saltar comigo Eu quero saltar comigo Não sou forte esta dor Pois ai que Minha alma nos cobriu Eu quero saltar comigo Eu quero saltar comigo Eu quero saltar comigo Obrigado 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 Faça o brulho Faça o brulho Faça o palmas Faça o brulho Faça o palmas Obrigado Vem Tchau, tchau.